Com 165 quilos, Gerialda precisa fazer uma cirurgia bariátrica. A mulher sofre com pressão alta, tem problema nos rins, na coluna, já teve dois infartos e um começo de AVC. Ela aguarda uma vaga na fila do SUS para cirurgia de redução de estômago há três anos. Todos os médicos que eu vou, quando eu passo mal, eles falam, você não tem vontade de fazer a bariátrica? Eu falei, tem, eu estou no sistema já, ele joga, olha, realmente você já está no sistema. Mas o sistema nunca me chama para nenhuma consulta, para nada. A mulher também tem artrose e precisa operar o joelho, mas não pode sem antes perder peso. Eu fui no médico do Croft, né, também, aí ele foi e falou que era caso de cirurgia o meu joelho. E a gente foi correr atrás dessa cirurgia, né, aí até que saiu. Aí chegou lá, o médico do Clare pegou e falou assim que não, que eu não podia fazer a cirurgia, né, que meu joelho realmente estava detonado, menístico, destruído e a astrose muito atacada. Aí ele pediu para não andar mais, não pôr os pés no chão, não é para andar, andar com as duas muletas, fazer fisioterapia e ainda pegou e falou assim, olha, você tem que correr atrás agora, o mais rápido possível é a da bariátrica. Porque para você fazer a bariátrica, só depois dela e você emagrecer que a gente vai poder mexer no seu joelho. Até então a gente não mexe no seu joelho. Existem cerca de 27 milhões de pessoas obesas no Brasil, segundo dados do IBGE. Nos últimos 35 anos, a obesidade subiu de 5 para 21% da população, que além da doença, sofre com preconceito. Faça o possível para você não engordar, porque não é fácil, em todos os aspectos não é fácil. Preconceito, você é obesa, não precisa de você ser obesa, o ponto que eu cheguei, só de você ser gordinho, você já não consegue mais trabalho. A doença resulta de vários fatores, genéticos, emocionais e relacionados ao estilo de vida da pessoa. A cirurgia bariátrica é indicada no caso da gerialda, porque a obesidade dela, além de ser mórbida, é associada a outras doenças. Ela toma muitos remédios e depende da família para tudo. Até para um simples copo de água, ela precisa de ajuda. Está sendo minha esposa e minha cunhada que estão fazendo as coisas do dia a dia para ela. E eu estou tentando fazer o que eu posso, porque eu estou trabalhando. Só que a noite mesmo eu venho para cá, ficar junto com ela para ajudar. Muitas vezes ela tem dificuldade até para, quando a dor está atacada, a mesma até para levantar da cama. Ela já não está dando conta sozinha mais. Motoboy, Júlio vendeu a moto dele para juntar dinheiro e pagar o tratamento da mãe. Para ver se consegue levantar um pouco de dinheiro, já estou saindo do serviço, estou vendendo minha moto. Para ver se consigo juntar pelo menos um pouco do dinheiro que precisa. Que é a cirurgia que nós, até então nós está achando só de 26, 27 mil. E no momento a gente não tem essa condição de conseguir esse dinheiro para fazer. É esse sentimento de injustiça. Porque tem um sistema, mas não funciona. Sem condições financeiras para pagar por uma cirurgia particular, Gerialda depende do SUS para voltar a ter uma vida saudável. Eu preciso fazer, eu tenho preciso, não é nem por estética não, é necessidade mesmo. É necessidade mesmo. Que eu cheguei a um ponto, ou eu faço ou eu vou ficar acamada.